Vocês vão clicar nessa coisa verde e fazer o download. Aí vocês vão esperar fazer o download. Mas eu já fiz então vou para o local do download. Aí vocês vão extrair o arquivo. Aí vocês vão clicar no app e baixar ele. Depois vocês vão colocar a outra pasta na pasta Android. Depois vocês vão colar ele em Zpasta OBB. Agora vocês podem matar os mais cheios do canal categoria APK o crédito sal todos dele. Ok link do canal dele na descrição.